Música Bem-vindos a Psicológica TV, seu trailer do programa Dois Pontos. Envelhecimento ativo e institucionalização da velhice são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, o psicólogo Bruno Barcelos. Dificilmente a gente vai ouvir a palavra velho sendo usada de forma positiva. Em algumas culturas orientais, como no Japão, o idoso acaba ocupando o lugar de um símbolo de sabedoria. E aqui, a velhice ainda é uma novidade. A gente ainda não sabe muito o que fazer com os nossos velhos. Basta a gente reparar a altura do degrau do ônibus. Quando eu decido colocar o meu velho numa casa de repouso, eu estou esperando o que dele? Que ele repouse a instituição, ela pode ser muito útil para o idoso. A questão é como se faz isso. É permitir que aquele idoso tenha algum campo de escolha. É comum a gente ver um idoso se fazendo de vítima. Isso é porque ele é idoso? Ou porque ele sempre fez isso como uma forma dele viver? Ah, eu sou um velho de espírito jovem. Tudo pode envelhecer, menos a cabeça. E aí eu fico me perguntando, por que não envelhecer a cabeça? O Bruno Barcelos é graduado em psicologia, pós-graduado em psicanálise com idosos pela UERJ e coordenador do espaço clínico Envelhecendo. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. O abandono não tem a ver com o lugar físico. Tem a ver com o lugar subjetivo, que as pessoas que ele se relaciona o colocam. Tchau. 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 Tchau.